Música Nossa convidada de hoje é a juíza Genesi Ribeiro, coordenadora do Sejusk de primeiro grau, Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania do TJRS. Bem-vinda, prazer em recebê-la, doutora Genesi. De mesmo modo, muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, doutora, como é que nós podemos conceituar superendividamento? Como é que uma pessoa sabe que ela se enquadra nessa situação e como é que ela pode pedir ajuda aí do judiciário? Ela se enquadra na condição de superendividado quando ela deve muito mais do que a capacidade financeira dela poderia suportar. Essa dívida pode ser em relação a um credor ou mais de um credor. Porque muitas vezes a pessoa vai se endividando em vários locais diferentes. Ela deve para o banco, ela deve numa loja, ela deve no supermercado, ela vai no cartão de crédito. Então, no momento em que ela não tem mais o controle dessa situação econômica, que os ganhos dela não suportam os débitos que ela tem, e ela começa a não pagar, começa a se tornar inadimplente em relação aos seus credores, nós podemos dizer que ela está superendividada. Tem um parâmetro, a senhora citou, é um percentual daquilo que a pessoa ganha, que está comprometido com essas dívidas, como é que é? Exatamente. Às vezes as pessoas chegam a uma situação que quase todo o total das receitas dela estão comprometidas. Outras vezes, uma boa parte da receita, uma pessoa não pode ter 60% da sua receita, por exemplo, comprometida. A falta de margem para situações imprevisíveis, também, quando a pessoa não tem esse controle e surge em situações, um próprio desemprego, por exemplo, é uma das situações em que descontrola completamente a economia de uma família. E às vezes a família vem acostumada num ritmo de gastos e o momento exige adequações e as pessoas não fazem esse controle e chega o momento que elas estão devendo para vários credores numa situação difícil, sem crédito e começam a fazer falta para aquelas necessidades essenciais. Pelo que a senhora falou, muitas vezes essa é uma situação que não diz respeito a uma única pessoa, né? Às vezes é um grupo familiar inteiro que está nessa situação. Exatamente. Quando não há um controle de gastos e de receitas, às vezes toda a família entra nesse ciclo e começa a faltar para as necessidades essenciais. E nesse momento bate um certo desespero. E aí vem a questão, às vezes, de estar desempregado, diminui uma receita que a pessoa estava acostumada. Por exemplo, se ela é um informal, um autônomo, em face da crise, diminui a entrada de recursos. E ela não se adapta à saída dos recursos, continua mantendo aquele mesmo ritmo de vida. E aí entra nessa situação de não conseguir mais pagar suas dívidas. Tem muita gente que procura o judiciário atualmente em função de problemas desse tipo, doutor? Sim, nós temos uma procura muito grande dentro desse projeto do superendividamento, onde o cidadão não precisa ter um processo. Ele pode procurar o SEJUSC, mesmo sem ter um processo, sem ter uma ação contra si, e chamar seus credores para tentar conversar com os credores, todos juntos, numa mesa. E expor a sua situação e pedir para tentar renegociar as suas dívidas e entrar dentro de um parâmetro pagável. E nós temos essa procura, essa procura é muito grande, é um serviço novo que não exige um processo, não exige uma demanda, não exige um advogado. A pessoa vai pessoalmente e nós fizemos esse chamado dos seus credores. Algum eventualmente não vem, mas muitos participam desse projeto. E é possível aos próprios credores verificar a situação do devedor e saber que não pode pedir mais do que ele pode lhe oferecer. E renegociar e tentar devolver o crédito para essa pessoa, porque a falta de crédito hoje é uma coisa muito complicada. Às vezes a pessoa perde os acessos a serviços essenciais porque ela não tem o crédito. E se sujeita também à questão dos juros bancários, juros de cartão. Quanto mais tempo a pessoa levar para renegociar a sua dívida, mais cara ela vai ficar. Justamente. Tem uma questão interessante nesse processo todo, que é o Sejus que utiliza aqueles chamados métodos autocompositivos. Exatamente. Aquilo que é acordado ali entre as partes tem um valor judicial? Exatamente. Tem um valor judicial porque o entendimento que as partes chegam, o acordo que elas entabulam, ele é formalizado, é escrito e ele é homologado por mim, que sou a coordenadora do Sejus. Então ele se constitui naquele momento em um título executivo judicial. Ele passa a existir judicialmente como título executivo. Então não existe o processo, é uma maneira informal de se chegar ao entendimento, que com isso nós evitamos a demanda, que é demorada, que é mais lenta, e permitimos a autocomposição, que é o contrário da heterocomposição. Ali eu não digo o direito, as partes é que tem que chegar ao entendimento, entre elas conversando, e eu só vou homologar posteriormente. Isso se dá através daquele elemento, da conciliação e da mediação. Tem um profissional ali que fica intermediando, digamos assim, essa negócio. Facilitando a conversa. As partes mesmas é que tem que chegar ao entendimento. Nós temos os profissionais capacitados que usam técnicas apropriadas para facilitar essa aproximação. Isso funciona em qualquer área, não só no superendividamento. E ele aplica metodologias que permitem que esse diálogo aconteça de uma forma mais tranquila, num ambiente tranquilo, onde eles podem conversar, podem levar o tempo que se fizer necessário, porque às vezes não é rápida uma negociação e um entendimento. Então, e com isso chegar a uma forma de, a um entendimento que possa ser cumprido. Porque o interessante é que o devedor, ele se comprometa com aquilo que ele possa cumprir. Não é interessante chegar num entendimento ali e no mês seguinte já estar inadimplente em relação àquele entendimento. Claro. A senhora comentou que essa é uma situação pré-processual, antes de existir propriamente um processo. Mas, no caso, e aquelas pessoas que já estão sendo processadas, já houve uma intervenção judicial, elas não podem contar com esse serviço? Podem. O nosso SEJUSC atende pré-processual e atende processual. Qualquer processo em tramitação em Porto Alegre pode ser pedido pelas partes para vir ser encaminhada ao SEJUSC. Nós trabalhamos com muitos processos das varas judiciais, seja de família, seja questão de pagamentos, de cobranças, de execuções. Qualquer natureza, seja problema de vizinhança, qualquer tipo de processo pode vir para o SEJUSC e é oportunizada o mesmo encontro para fins de entendimento. Nós trabalhamos tanto com o pré-processual quanto com o processual. E com relação a essa questão do superendividamento, vale para qualquer tipo de dívida? Pode ser aquela dívida no barzinho da esquina ou com o cartão de crédito, com a grande empresa. Tem uma diferença entre essas empresas, entre credores? Vale para qualquer tipo de dívida? Qualquer tipo de dívida. A pessoa pode ir ao SEJUSC diretamente ou através do e-mail e nós chamamos, nós convidamos o credor para vir. Nem todos os credores participam desse projeto, mas muitos participam. E sentam e muitas vezes... A maioria, doutora? A maioria. Muitas vezes o entendimento não acontece naquele momento, porque certas questões precisam ser amadurecidas. Mas há o encontro, há a conversa e às vezes em seguida vem o entendimento. E muitas vezes o entendimento já acontece ali. Às vezes fica alguma questão pendente, que a parte ainda quer pensar melhor. A pessoa quer conversar com a sua família, entrar em combinados com a família. Bom, vamos abrir mão de tanto, vamos fazer assim. Exige a colaboração de todos. E voltar depois. Se numa sessão não aconteceu, as partes podem pedir um segundo encontro. Não há problema nenhum. O importante para nós é que eles consigam se entender. Isso tem algum tipo de custo para o cidadão? Não. Esse serviço pré-processual é totalmente gratuito. Ele chega lá, ele relata a sua situação, ele é atendido, é recebido. Nós fizemos esse contato, chamamos, já deixamos uma audiência agendada no momento que o autor nos procura. E convidamos a outra parte a vir, vem na audiência, realiza, completa ali o ato. E não há custo nenhum. Não há custo nenhum. Eu acho que o grande ganho disso tudo é para a parte que vê se é o problema resolvido. Porque um conflito na vida de uma pessoa, às vezes, é um entrave. As coisas não acontecem, não se desenvolvem, porque ele está preso naquela situação, está sem crédito, está passando por uma dificuldade. Então, nós resolvemos o problema dele e, ao mesmo tempo, diminuímos a quantidade de demandas judiciais, porque o que é resolvido ali não vai virar um processo. Então, todos ganham. E o próprio credor também ganha. Porque se for um devedor, por exemplo, que não tenha nada para ser penhorado e que não tenha uma garantia, o credor, em ajuizando uma ação, terá um título na sua mão, mas não terá o dinheiro na sua mão, vamos dizer. Então, todos ganham numa situação dessas. E a rapidez com que se resolve, porque a gente agenda, 30, no máximo 60 dias após, já pode estar resolvida a situação. Então, se resolve com a questão do tempo, a questão de não ter custo financeiro, não precisar de advogado. Então, a gente procura facilitar ao máximo esse acesso. Tá certo. Como é que as pessoas têm acesso a esse tipo de serviço? É só aqui na capital que funciona? No interior elas também têm acesso? Como é que funciona? Atualmente, existem 19 SEJUSC no estado do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre existe o SEJUSC modelo. E dentro de Porto Alegre mesmo, nós temos o SEJUSC no Foro Central 1 e temos o SEJUSC no Partenon, Foro Regional do Partenon. E no interior do estado tem 19 SEJUSCs, nas principais cidades. As pessoas vão até o endereço do SEJUSC, fazem o seu pedido, o seu relato, lá são recebidos, preenchem uma ficha e tal, conversam e tal, são orientados. Já saem com a audiência agendada, a outra parte é chamada e elas têm essa oportunidade do encontro. Funciona assim em todos os SEJUSCs. Se a pessoa preferir, aqui em Porto Alegre, ela pode entrar por um e-mail e explicar a sua situação. Ela receberá o retorno do SEJUSC com uma ficha a ser preenchida com alguns dados e funcionará da mesma forma a possibilidade de encontro. Qual é o e-mail, doutora? O e-mail é o sejuscpoatj.rs.gov.br. Também, se houver alguma dúvida, nós temos telefones, onde a pessoa será atendida, pelo 3210-6500, nos ramais 1078 e 3738. 3738. 3738.